Mais uma vez vamos nos enredar, vamos entrelaçar com diferentes manifestações artísticas, conhecer uma grande rede que leva a cultura, a nossa cultura para diferentes lugares, pessoas, para diferentes partes do mundo. Chega mais, seja bem-vindo à quinta temporada do Enredo Cultural. E para começar a nossa conversa eu faço uma pergunta, o que é cultura? Quem faz cultura? Você, aí na sua casa, consome cultura? Estivemos com o Gisele Jordão, gestora cultural há mais de 25 anos e que coordena uma grande pesquisa sobre o mercado cultural brasileiro, o panorama setorial da cultura. Durante esse período aí de coleta de dados que já são 10 anos, que você me falou, o que você já conseguiu perceber? Olha, assim, a gente vê alguns pontos que são nevrálgicos para uma cadeia produtiva, acho que o principal deles é que os atores da cadeia produtiva, todos os investigados, não se entendem entre si. A gente já percebeu também que os profissionais dessa cadeia produtiva geralmente não vivem da renda produzida nessa cadeia produtiva, dependem de outras. isso acaba sendo um problema, porque a gente não consegue profissionalizar a cadeia produtiva, mas ao mesmo tempo tem coisas boas, né? Nesses anos, desde 95, na verdade, o tema de formação para a gestão e produção cultural vem tendo algum destaque, né? O fato da gente ter cursos de formação para a gestão das artes implica já em algo de uma orientação profissional para isso. A pessoa que está nos assistindo, mas não é artista, ele pode ser impactado? Qual o benefício que ele tira de todo esse estudo? Olha, a gente tem um dos... Uma das coletas que a gente fez foi com o consumidor, ou seja, todos nós, brasileiros, todos os brasileiros consomem cultura. Isso não significa pagar, né? Significa ouviu música, foi a uma festa, produziu, sei lá, um prato típico, enfim, isso é cultura, né? A gente está falando disso. A ideia de cultura está muito associada a códigos eruditos, né? Então, quando a gente começa a desvelar que não, a cultura popular é super importante, o cotidiano da casa de um indivíduo é super importante, isso quer dizer sobre nós, quer dizer sobre a nossa história, e começa a apresentar isso, talvez a gente consiga ter uma outra forma de lidar, das pessoas lidarem com isso e, consequentemente, sei lá, uma valorização até do setor de atividade e do próprio indivíduo, né? A gente tem, normalmente, políticas orientadas para a construção de equipamentos. Se o cara não tem o hábito de ir a um equipamento, a um museu, não adianta ser gratuito, não adianta estar perto da casa dele, ele não vai, né? Então, acho que aí a gente começa a ver, olha, a população reage assim, governo, vamos fazer alguma coisa com isso, né? Então, essa é a ideia, acho que é bacana isso. E aí, no Panorama 2, na segunda coleta, a gente verifica isso, que aqueles que consomem diversas práticas culturais, diversas linguagens, em geral, são aqueles indivíduos que têm mais condição de ver no outro as diferenças, construir um coletivo, exercer a sua cidadania, então, acabam sendo cidadãos melhores para a gente, né? Para o mundo, para a população. Meu nome é Guilherme Talarico, eu sou historiador, trabalho como consultor para projetos em patrimônio cultural e educação patrimonial, mas hoje vou falar sobre a minha tese, que é em história, sobre fotografia e história, especificamente sobre a trajetória do fotógrafo pioneiro em Goiânia, Alois Fastenberger. O Furstenberger, ele foi um fotógrafo pioneiro, um austríaco, que migou para o Brasil com a família, com o pai e os irmãos, meados da década de 20, e começou a trabalhar como fotógrafo a partir de uma exploração que ele foi convidado a fazer pelo Pantanal Mato-Grassense. Lá no Pantanal, ele aprendeu a fotografar, se interessou pela arte da fotografia e pela aventura toda da coisa e começou a produzir. Fastenberger foi um dos primeiros fotógrafos pioneiros em Goiânia, também em Goiás, né? Ele faz parte de um grupo de fotógrafos que eram instalados ali na Campininha, mas como ele veio já com uma indicação para trabalhar em Goiânia, ele foi contratado pelo Departamento de Propaganda e Expansão do governo, na época que era dirigido pelo Câmera Filho. Então, ele tem uma série de fotos icônicas para o imaginário goianiense, do povo goiano, como, por exemplo, aquela imagem dos carros de boi na frente do Palácio das Esmeraldas, que praticamente todo mundo que vive em Goiás conhece essa cena, que representa um choque cultural. É a superação de um momento de atraso, vamos dizer assim, para a chegada de uma modernidade que era o que se propunha para essa mudança política na época. O acervo do Aloys, ele é um acervo orgânico, porque além das imagens que as suas fotografias trazem como uma representação da sua época, ele também deixou muitos documentos. Cada imagem que ele produzia, ele tinha um documento relacionado àquela imagem, um contrato, um relatório de viagem. O que eu acho interessante é que a gente descubra que em Goiânia, em várias regiões do Estado, existem acervos que podem ser trabalhados, que são pouco trabalhados pelos historiadores, por outros cientistas sociais, para a gente propor novas ideias de pensar o processo de ocupação em Goiás, como se deu a história de formação do Estado e da sociedade goiana como um todo. Esses acervos estão disponíveis e precisam ser pesquisados. Acrobacias circenses. Esse é o tema do próximo bloco. É preciso ter uma coragem, que eu não tenho, para fazer o que esse grupo de artistas de alta performance faz. Voltamos num pulo. Esse é o primeiro episódio da quinta temporada do Enredo Cultural. E olha só que interessante. Vamos falar sobre o início da EMAC em Goiânia e a sua relação com a música da cidade. Olá, sou Giovana Carneiro, professora da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, coordenadora geral do 4º Simpósio Internacional da Performance. Nós temos vários eventos na EMAC que priorizam as aulas e os concertos. Então nós tivemos a ideia de fazer uma semana só voltada para concertos. O objetivo do simpósio é fazer música, trazer renomados músicos do mundo, junto com a pianista Ana Flávia Frazão, da EMAC, para fazer um repertório de música de câmara, que às vezes é pouco tocado aqui, e se concentrar na performance. E mostrar para a população esse repertório pouco tocado, com uma variação de duos, trios, quartetos, quintetos, uma enorme gama de diferentes compositores e que o nosso aluno, que é a comunidade goiana, tem a oportunidade de ver grandes músicos que tocam na Europa, nos Estados Unidos, tocar em Goiânia. A partir da renúncia fiscal, nós encontramos um patrocinador e conseguimos o dinheiro para fazer o simpósio. Mas isso só é possível porque nós temos uma casa forte, que é a UFG, que agrega o nosso nome e a partir da UFG nós vamos atrás da lei, vamos atrás do patrocinador. Fora que é a UFG que recebe o evento e que dá todo o total apoio. A escola de música, que era o antigo conservatório goiano de música, nasceu junto com a cidade. Então, na verdade, essa escola está junto com o crescimento musical de Goiânia. Começou lá nos primórdios mesmo com cinco professoras e o maestro Jean Doliê que com esse sonho de trazer a música para Goiânia montaram uma escola. Quando foi montar a Universidade Federal de Goiás, a escola de música foi uma das primeiras escolas, foi uma das escolas agregadas para que formasse a UFG. E ela sempre teve a preocupação de levar a música para a comunidade. Música 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 Uma arte repleta de estudo, treino e muita força. Um exercício de confiança e cumplicidade, pois a integridade física de um está nas mãos do outro. Acrobatas são artistas de alta performance que desafiam seus limites. Música Carlos, a acrobacia circense é uma modalidade nova dentro do circo? Olha, as acrobacias circenses são antigas. As aéreas, na verdade, na história ocidental, são um pouco mais recentes. Principalmente, como a gente conhece hoje, com tecidos, diversos tipos de faixas e corda lisa, é algo que data mais ou menos dos anos 80. As modalidades aéreas se dividem entre estáticas e em balanço, como trapézio em balanço, como corda marinha, e as estáticas que são o que você, sua imaginação e a tecnologia da sociedade permitir, de corrente, tecidos diversos, cordas lisas diferenciadas, diversos tipos de faixas. Música Ziza, como uma artista beneficiada por esse projeto Teia de Lona, fala para a gente qual é a necessidade de ele acontecer aqui na nossa região. Nossa, é um projeto de extrema importância. Uma vez que Goiânia está fora do eixo onde acontecem as grandes oficinas, a formação é contínua. Não é porque eu me especializei em determinado aparelho que acabou. Eu preciso todos os dias estar me superando, me melhorando. Você falou aí que a formação é contínua e a evolução da arte circense também é algo contínuo, né? Sim, o circo vem ganhando uma proporção não só na área artística e técnica, mas da sociedade em geral. Hoje o circo, ele entrou para o bem-estar, ele entrou para as academias, né? Música E a formação aqui dentro desse projeto, ela é ampla e também beneficiou outros artistas? Sim, bem ampla, né? O Carlos conseguiu articular vários módulos nesses quatro dias aqui em Goiânia. Além de estar tendo esse intercâmbio entre os artistas, trocando conhecimento, ainda pôde estar junto com o Carlos Sugawara, que veio para dar um up na formação de cada um em particular. Música Para você ter uma bibliografia de pesquisa, né? Por exemplo, as pessoas querem seguir na vida acadêmica com mestrado, doutorado, livro de docência, postdoc, isso ajuda muito, porque aí você utiliza a pesquisa de universidade para desenvolver novos materiais, novas ligas, estudo de biomecânica, cinesiologia, enfim. Acho que não é só intuitivo. Não, é claro, a intuição é fundamental, né? Mas você tem que, porque tem coisa que é física, né? Você jogou, a pessoa cai depois de novo. E tem toda uma questão de biomecânica mesmo, do movimento, de alinhamento, de postura. Então é toda uma pesquisa que se desenvolve de nutrição, de treinamento físico, de reabilitação, para tentar dar o subsídio necessário para que nossos artistas e a gente consiga transmitir isso para as pessoas, né? A música como parte do espetáculo. A música, quando ela não está vindo das caixas de som, ela está realmente acontecendo, né? Ao vivo, você não escuta só pelos ouvidos, você escuta pelo seu peito, na sua cabeça, no seu corpo. Já já tem Caranguejo Overdrive, um espetáculo musical inspirado no mangue carioca com música pernambucana. Maria Luísa Medeiros é uma escritora mineira que já mora em Goiás há um bom tempo. Com a logosofia, ela passou a enxergar novas perspectivas para a sua vida e agora, com quase 90 anos, ela lança o seu quinto livro. Um pedacinho da sua vida nós vamos conhecer agora, no Retrato Cultural. Meu nome é Maria Luísa Pires Medeiros. Ganhei o Medeiros com o catamento, porque sou Maria Luísa de Lima Pires. Aí fiquei Maria Luísa Pires Medeiros, com muito orgulho. Desde pequena, eu sempre tive uma tendência muito forte para a arte, para essas coisas assim, mesmo com muitas dificuldades. Desde pequenininha, eu já escrevia jornalzinho da escola, essas coisas. mas, depois, quando eu fui para Belo Horizonte, aí minha vida transformou. Um domingo, eu fui numa vizinha amiga da minha avó levar um doce que ela fez. Eu falei, ela está na Julieta. Onde que as minhas avós falaram? É alguma matinê? Não é matinê, é uma escola. Uma escola de quê? Domingo? Ela falou, é uma escola de logosofia. Nesse, nesse pinte, que vai e vem, aconteceu que eu fiz o curso de letras. e comecei a escrever oficialmente. Até eu li um episódio muito interessante. Eu fiz um livro para concorrer no concurso e não me lembro mais qual que foi. Mas foi de poemas. Então, dei uma mirajada. Aí ela falou comigo, olha, você misturou conto com crônica. São dois gêneros diferentes. não se separam. Aí eu vim para casa. Porque uma coisa que ajuda muito a gente é saber ouvir uma consideração de quem sabe. Aí que eu comecei já fazendo uma crônica. Aí eu fiz um livro de crônica que foi, foi, é, o que a gente fala, esgotado. então, é escrever. É só você começar a escrever. Né? E pensar, né? Sobre o que é isso. Na década de 1960, um homem foi recrutado para lutar na Guerra do Paraguai. Uma batalha que lhe perturbou o espírito e a mente. Foi dispensado e regressou para a sua cidade. Na volta, não encontrou a cidade que deixaram. na verdade, ele não se encontrou. Ele não sabe se é um homem, um caranguejo, um soldado ou um operário. Mas quem é esse Cosme hoje, no século XXI? A Cosme, tem muitos Cosmes espalhados no século XXI, né? Ele é um personagem do século XIX aqui no nosso espetáculo, mas ele também é um personagem do século XVIII, do século XVII, desde o século XVI que o Brasil foi descoberto. É o personagem, é o trabalhador, é o homem que vive da natureza, que vive do seu trabalho e que é explorado, é vilipendiado pelas forças estatais, pela insensibilidade e pela brutalidade das forças estatais. Então, o Cosme é um desses, que ele foi raptado, foi jogado na frente de batalha e quando volta da guerra, volta perturbado. e ao voltar para a cidade uma segunda violência, o lugar onde ele morava não existe mais, o mangue, porque o mangue foi aterrado. O que nos ensina que não basta andar para frente como acreditam os homens, que andar para frente é necessariamente andar para trás, recomeçar, onde o fim não se percebeu. o teatro não muda a vida de ninguém, mas ele coloca dúvidas, ele desperta sensibilidade. E isso, é paradoxal, porque ele não muda no imediato, mas ele permite mudanças. Ele não é o agente, mas ele permite, ele possibilita a mudança. Abre a porta. Abre a porta de quem já quer passar, de quem já quer atravessar. Você estava me falando que a companhia, ela existe desde 2005, de 2011 para cá, vocês vêm numa pesquisa, numa investigação que trabalha a relação do teatro com a música, com o espetáculo como um todo. Como é esse processo? Nós trabalhamos com o autor de Canones e a partir de 2011 a gente começou a trabalhar com, em 2011 foi um musical que nós tivemos, um grande musical do Outside sobre a obra do David Bowie. A partir daí, a potência da música em cena, como temos aqui, essa banda em cena, a potência da música ao vivo, sobretudo uma música com um impacto tão forte como esse. E como ela te afeta e afeta tão profundamente o espectador e essa pesquisa é começar quando eu estou construindo uma cena já levar isso em consideração. No efeito que a cena vai causar junto com a música. Então é quase como se fosse também uma narrativa musical. A nossa trama está apenas começando. Esse foi somente o primeiro episódio da nova temporada do Enredo Cultural e eu reforço o convite. Vamos juntos circular pelas artes, pela cultura, conhecendo e revendo falas, cenas, músicas, cheiros que nos inspiram e mexem com nossas emoções. Acompanhe-nos também em nossas redes sociais. Semana que vem estaremos por aqui. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti